Aí pessoal, voltamos né, tá dando um B.O. aqui com a da internet Ó, eu tô com um peixinho lá na minha boinha Tá lá O B.O. tá com outro aqui, ó Cansou esse bicho, filho? Não vai cuidar, cai aí, mano Sabe rapaziada, ó, é beazinho, cara, que o B.O. tá Mesmo que ele pegou no banhado, ele arremessou aqui e já pegou, ó Ó, um empanadinho, né? Empanadinho não, corzinho, ó, cor de telha, né? E a minha varinha tá puxando, vou botar aqui rapidinho, já volto Vou passar o passador pra ele Tá, já volto aí, rapaziada, comenta aqui Vou fechar o mar direito Cansou o bicho? Não, não, cara Tá correndo? Não vai ver não Vai Ele tá vindo mais dano certinho, tá vendo? Tá vendo? Bota a ver, tá? Se não, o meu peixe vai pra longe lá, ele vai Pode ir pra cá, né, mãe? Rapaz do céu O que você fez? Solta, não Ele julhou pra cá Rapaziada, ó Difícil é ninguém pra filmar pra nós Tô com o peixe engatado na minha linha também Vamos lá de novo, vou tentar pegar lá Cuidado que o cevadeiro chegou Deixa ele cansar bem A gente solta ele rapidão, né? Pra mostrar na live, já pega o do papai Mas que eu não escape Pera aí, rapaziada, eu vou lá e já volto Vamos ver Quero ver Tentou, enrola aí Vamos ver Aqui, ó Pixe bom, hein? Olha que peixe bom Olha que peixe bonito, Bial Mostra pro pessoal Olha que lindeza Aí, ó Top, vamos soltar? Topzeira Agora vamos mostrar o do papai É meu, hein? É meu Agora olha a vara do papai, como é que tá Pera aí Aqui, Bial Dá pra ver a manha laranja lá? Ê, cachorro Nossa, dá uma fisgada frouxa Cachorro? Não, a gente tava fisgado faz tempo já, né, moço? Tava nada, moço Aqui tava, eu deixei o peixe Deixei a minha aveninha só meio Ó, sem fazer força ele não briga Agora ele quer brigar, ó Ó Viu? Ó, dele na frente da câmera Ah, não? Não? Ó, ó Ó, ó, pra longe, ó Enquanto ele tava solto ele não tava brigando Você pegou o seu, de qual o EVAzinho? É, num salmãozinho Salmão Ó, o dele tava no EVAzinho salmão Soltou meu peixe? Não, tá vindo pra cá O meu eu coloquei boinha boião com um pedacinho de carne Bem pequenininho Peguei um cubinho de carne Bem pequenininho Coloquei Mas agora atrás ele vai virar o EVA, cara Tá? Então o peixe começou a comer Vou botar uma cevadeirinha maior e chama Chama O pessoal com bavaria trabalha Ó Cadeirinha boa, né, filho? Ó Cê é louco, cachorro Cê é louco, que tomado Ó, eu assistindo Pai, vamos pescar Pai, vamos pescar Ele, não, 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 vamos não Vamos ficar dormindo Pai, vamos pescar Cê tem que trabalhar, né? É Você não quer você descansar e dormir? Ó, óbvio É tirissa, né? Brigando desse tanto, mas tá bom Aí, aí, meu pai perguntando Cê quer faltar só pra não ir na escola? Ó Cê quer pescar só pra não ir na escola? Olha Tome, Luiz Paulo, velho Tomei na live, bichinho Pode ele ver Vamos Vamos encerrar? Pessoal, vamos encerrar Vai acabar encerrando a live aqui Depois nós voltamos Compartilhar ela, peraí Sabe onde compartilhar? Tá escrito o quê? Encerrar agora aí mesmo Comparta aí